Eu vou virar o Coringa, cara Ah, buzeta, vira Como, mano? Como o filho da puta do Radonovic Levou aquela porra Daquele segundo gol, velho Foi muito Caralho, francês, filho da puta Caralho Puta que pariu, falta dois minutos pra terminar Ainda vai ter uns minutinhos Puta que pariu Meu Deus, por que eu sofro Tanto, puta que pariu Meu Deus, tomara que esse filho da puta Francês caia Vá pra casa do caralho, puta que pariu Francês, arrombado, filha da puta Parabéns Empatamos um a um com essa desgraça Um time fudido Que esse time é um fudido A gente conseguiu empatar um a um Tava perdendo, os caras ainda perderam o pênalti Porque o time é fudido Belintane Entendeu? Esse cara é uma desgraça Que ruim Não dá Não dá esse jorna Eu tenho um morel O cara me entra com um cara desse Não dá Não consigo entender Não consigo entender O cara tomou o gol aí O Patrick também tomou a desgraça Só fez essa miséria aí Que foi uma cagada que ele deu O cara meteu uma letra E a gente tem rola negra pra furar Porque senão o Belintane Não tava na sua conta de novo Viu? Puxão, Matheus Bahia Tá sendo reforço pra gente Vai ser um reforço Jogar sem você Você é um menino Um moleque Desde o ano passado Que você tá sendo um moleque incompetente Aí Belintane Seu jogador Europa Seu jogador Europa aí Seu jogador Europa Que malquice Quebra a perna do cara Você era pra tomar dois vermelhos de vez Dois vermelhos de vez Se ele tinha que tomar Jogador Europa de Belintane Que até agora não foi pra Europa Eu tô doido em que você vai, irmão Doido Vai pagar a sua passagem Eu tô Gente, já era justo O Cruzeiro tá abrindo o placar Vamos lá Que parece que vai ter cartão ali No meio dessa confusão ali E o pessoal falando que realmente Não estava em posição de impedimento Que? Ele expulsou um jogador do Cruzeiro Se ele expulsou Quem foi expulso? Sidney E amarelo para Paulo Pessolano Cruzeiro com a menos Expulso o capitão Sidney Luciano Tem o Felipe Azevedo Atenção Autorizado Partiu o Patrick Bateu pro gol Golaço Gol Do América E foi um golaço, velho Que golaço do Patrick Por cima da barreira No canto direito do goleiro Rafael Cabral Que nada pode fazer Na primeira chegada do América 1 a 0 É duro, né? Já tem um palhaço apitando Agora a gente tem que tomar Um golaço de Patrick, né? É difícil demais Mas tudo bem Faz parte do show Faz parte da vida Vamos lá, Cruzeiro Agora o clima Tá tenso Dificilmente É Provavelmente Nós teremos mais expulsões ali Porque os jogadores do América Também já começam a cantimbar Já começam a provocar E o time do Cruzeiro Já tá ficando incomodado com isso E agora vai fechar o tempo Novamente E deixa o pau quebrado Confusão Se justifica realmente Se for alguma questão física mesmo Sentiu, sentiu Porque em relação ao sistema de jogo Não muda absolutamente nada E olha o América vai fazer Levantamento E o gol Gol Do América, Ale A bola sobrou Faz gol de pênalti Se arrombado Como é que pode perder Pra esse time de puta Que é o time do Fluminense Time de puta Vai se fuder, velho Na moral, velho Ridículo Ridículo Não tem outra palavra Que defina Esse time Esse Gabigol 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 A cabeça da minha pica Esse viado Não faz gol nem na casa Da desgraça, velho Vai tomar no cu Vende essa porra O cara horrível Do caralho Só faz gol de pênalti Esse viado Fazia tempo Que eu não me estressava Assim Cala a boca Que é cachorro filho De uma puta Ah, caralho Fazia tempo Que eu não me estressava Assim, velho Continho Vai tomar no cu, velho Que arrombado O Flamengo é igual Aquele lutador Que entra no rig Bate, bate Bate pra caralho O que tá apanhando Dá um nocaute E ganha a porra da luta O Flamengo é do mesmo jeito Bate, bate E perde a porra do jogo Time desgraçado, cara Ah, vai tomar no cu Dessa porra desse Flamengo Vai se fuder com essa porra desse time Tomara que tome o segundo gol Nessa desgraça Time de filha da puta, rapaz Esse burro desse técnico Eu sei que desgraça Que ele quis inventar aí hoje também Logo em clássico O cara quis inventar Logo em clássico A desgraça quer inventar Vai tomar no cu Porra, mané Vamos perder pro time do Adel, mano Que merda De novo, cara Esse velho corno Ganha a gente todo jogo, mano Fala pra você, mano Não sei por que eu não tô surpreso Que é essa merda Entra técnico Sai técnico E essa merda não muda, porra Fica nessa palhaçada Todo tempo, cara Porra, como é que me bota Diego Ribas, mano Diego Ribas tinha que porra Tem que pegar o Braz Infelar a porrada nele Até ele rescindir o contrato Com o Diego Tá de sacanagem, cara Mano, o Diego Alves O Diego Alves é um velho, cara Não precisa de goleiro, porra Manda o Diego Alves Pra casa do caralho Manda o Hugo Pra casa do caralho também, porra Esse Hugo Não tem cabeça Pra jogar no Flamengo, não, velho Pô, moleque Sai do gol Sai sem confiança, porra Tomar esse gol de falha, mano Não dá pra confiar no cara desse, cara Não dá Ficar insistindo no Diego No Rodinei Cara, não sei O que que esse caralho Vai técnico Passa técnico Vai técnico Passa técnico Os caras Continuam com a mesma ilusão De insistir na porra do Diego Vai tomar no cu O Diego Perdeu o jogo O primeiro tempo todinho, porra Com a porra do Diego Que não fez porra nenhuma Pra mudar o time Mano, humilhante mesmo É perder pro Abel Braga, velho Um velho Zé Buceta Desse aí Flamengo perde, velho Não, cara Não, meu Deus do céu Tem um Rapaz, tem um Sou Vou falar a verdade Tenho muito nojo De perder pro Vasco Agora, cara Comecei a ter nojo De perder pro Abel Braga Pro time de Abel Braga Sou O Flamengo perdeu pro time feio, mano Perdeu pro time ridículo Do Fluminense Que é um time de merda, cara Um time de merda Esse time do Fluminense E o Flamengo Gaste de perder pra ele Rapaz, não é possível, velho Não, não é possível Não dá pra acreditar, velho Não dá Eu queria passar a semana sem saber Sem lembrar que essa desgraça existe, cara Eu queria esquecer que esse time existe Sinceramente, cara Eu queria esquecer esse nome na minha vida Pelo menos por uma semana, cara Flamengo Eu queria esquecer isso Mas não dá, cara Não dá Eu vi essa merda perder hoje Mas é quinta-feira Acho que é quinta-feira Flamengo e Aldax Eu vou estar lá torcendo pra essa merda de novo Time desgraçado, cara Ó, também quem mandou botar a merda do Isla Pô, tem que sacanagem O cara que entra com o Isla Merece perder mesmo, cara Não, eu falei que essa desgraça Igual foi lá na Arena Corinthians Essa desgraça Bater, bater O Fluminense vai fazer um gol E ganhar a desgraça do jogo Time de filha da puta, rapaz O cara que torce pro Flamengo Eu não sei porquê, cara Eu acho que é melhor ir dar o cu Do que ver o Flamengo jogar Tomar no cu, velho Cara, eu não me estresso mais Eu não vou me estressar mais Quero que esse time se foda Dessa merda de time Do corono Essa merda do corono Oh, filha da puta